Senhoras e senhores, diretamente, nossos companheiros de RedeTV, aqui estão eles do Mané Maior, Arthur Veríssimo, Daniela Albuquerque e Keila Lima! Eu vou do Arthur Fácil! Gabiru, esse é o que está com problema, Gabiru. Ah, você vai fazer um... Oi! Agora sim! Agora sim! Oi, Emílio! Tudo bom? Oi, Emílio! Emílio, salve, salve pessoal do Pânico invadindo a praia de vocês! Nossos companheiros da RedeTV apresentando lá o Manhã Maior, que é um programa que vai ao ar de segunda às sextas, às nove da manhã, na RedeTV. E a Daniela também faz o Doutor Hollywood. Doutor Hollywood! Essa é a pergunta! Essa pergunta é muito interessante! E o Brasil inteiro me pergunta, porque é um grande sucesso! Não, todo mundo me pergunta, né, Emílio? Então, mas eu também, trabalhando na RedeTV lá com você, às vezes eu vou jantar com os meus amigos, pessoas bacanas. E eles falam, Emílio, você que trabalha lá na RedeTV, a gente assiste o Doutor Hollywood, tem uma grande audiência lá, o programa. E eles falam assim, o Doutor Rei queima. Eu falei, eu não conheço o Doutor Rei, mas assim que eu estiver com a Daniela, eu vou perguntar se... Emílio, me tira dessa, eu não sei de nada. Eu não sou capaz de falar com ele. Mas você desconfia assim? Por favor. Não, eu acho assim, que ele gosta de se arrumar, ele passa três horas passando o creme no rosto, é uma coisa assim que os homens... E o óleo que ele passa? Metrosexual. Óleo? Ele passa, quando eu gravei com ele, passou óleo no corpo. E gosta de... Não, é assim, é uma pessoa que você cuida, gente. Não, no meu não, para, o mesmo que eu passar óleo, eu viro um suíno. Não, mas então quer dizer, esse negócio de queimar, de tostar, de tostar, não dá para saber porque ele é um cara que cuida da aparência. Vaidoso. É, um cara vaidoso, né, Emílio? Assim, ele gosta de passar creme, qual que é o problema? Mas é aquelas roupas, aquela roupa que ele usa, aquele figurino. Tem um monte de gente que é cowboy lá no Mato Grosso do Sul, que eu sou de lá, e é gay, pô. Epa, com isso. Então, mas eu não estou falando de gay ou ser gay ou não ser gay. Porque gay também, às vezes, você não sabe e tal. É, pô. Aquele detalhe. É, tostar. Porque o importante é o cara... É gostar gostoso. Isso não quer dizer nada. É verdade. Não, eu acho que ele não é gay. Não é gay. Emílio, eu sugiro a você, porque nós temos um termômetro aqui no programa do Pânico, o nome dele é Christian Pio. Ele é bissexual, eu acho. Pronto. Bissexual. Eu acho que ele é bom com a esposa e deve pegar um bom segurança, um bom jardineiro de Lozano. Aquilo desmunheca mais do que eu, né? Eu perdoe ele e pareço o Jesse Valadão, colega. A Sabrina, a Sabrina acha que ele não é, não. A Sabrina, nós gravamos com ele. Ah, então eu vi lá a matéria. Ela falou, não acha que ele é, não. Olha a Sabrina, a Sabrina é boa do assunto. Imagina se tem o Harrison Ford, que durante um bom tempo ele foi marcineiro em Hollywood. Muita gente pegava o Harrison Ford, hein? O Harrison Ford queima? Aí eu não sei, né? É mesmo? Não, o Harrison Ford. Não, o Harrison Ford. Não, ele foi simplesmente, não era jardineiro, era marcineiro. Marcineiro. Porque ele cuidava de muita toga lá, né? Isso aí. Que bonito. Mas tem que, o Dr. Ray, dá vontade de falar pra ele, cospe ele o quê? O gato que você tem na boca, porque ele mia. Ele mia o Dr. Ray. Já que a gente tá falando... Não, tadinho. Tadinho de mim, que não ganha o que ele ganha. Eu morro da risada, né? E Daniela? E você tem... Ele é excêntrico mesmo. Ele é excêntrico. Tem umas coisas assim, quando ele foi ao programa, você lembra? Ele fez flexões antes de... É, ele faz isso. Ele faz mesmo. Ele tem umas coisas... Gente, isso é um show. Tem que dar show, senão não tem graça, gente. Tem que fazer uma coisa diferente. Dr. Ray pra senador. É sério, ele exagera. É isso aí. Pra deputado ou senador, não é mesmo? Ele ia dar um jeito naquele senado, não é, Emilio? Claro, claro. Ele falou que vai se candidatar agora. Por quê? Porque ele é governador da Califórnia. Falou. Então, se for colorido, ele vai dar com certeza. Você esteve com ele lá em Hollywood, lá onde ele mora, né? Ele mora lá... Estive, é. Ele mora lá onde tem aquelas casas. É, tem amor, é vizinha, só gente famosa. E o cara é famosão lá. Não, muito, assim. Nós fomos jantar um dia anterior das gravações e, assim, todo mundo que encontrava com ele na rua falava Dr. Ray, I love you. Nossa, muito. Ele é muito famoso lá. E agora você vai fazer teu programa lá, em Hollywood? Qual o programa? O teu, do Dr. Ray. Não, então. Agora, essa sexta temporada agora, ele tá agora ao vivo. Não, as gravações agora que nós fizemos agora na sexta temporada, ele está agora comigo. Tá no estúdio. No estúdio comigo. Mas a gente... Acho que a Sabrina vai querer tirar pinta também, né? Acho que ela... É, a Sabrina tá querendo tirar pinta. Ela faz seis meses. Mas ela diz a lenda. É, diz a lenda. Tem hora que ela quer, tem hora que ela acha que vai dar azar na vida dela. Ela, eu acho horroroso aquilo lá. Eu, se eu tinha arrancado faz tempo também. Não, eu acho que... Sei lá, eu acho que se ela sentir vontade de fazer, eu acho que a cirurgia plástica tá aí, né? Pra isso. Se a pessoa não tá feliz com alguma coisa, tem que mudar, né? Não é? Eu tenho, por exemplo, uma mancha na virilha. Ah, é aquela perroga. Uma perroga. O Emílio tem uma angélica na virilha. Igual da angélica, a minha, só que tem pelos. Ah, que nojo. Na virilha. Não, parece aquela virruca de bruxo que tem na ponta do nariz. Tem algum lugar diferente? Alguém aqui? Eu tenho na virilha. Ah, que nojo. Oxe, Emílio, história estranha, né? É. Por isso que... Você tem vontade de fazer uma cirurgia com o Dr. Ray? Não, não, não vou fazer com o Dr. Ray, não. Não, não. Eu faria. Não, eu dou um miguezinho, uso sunga. Não, eu falo com o Dr. Ray, é flex power. Flex power. Ah, gasolina. E além do Dr. Ray, você também faz o Junco. O Manhã Maior agora. Que é um programa que vai ao ar todo dia, de segunda a sexta, das nove da manhã, na Rede TV. Estamos completando dois meses, né? Boa, que beleza. E tá um sucesso, Vêncio. Como é que você tá acordando de madrugada pra trabalhar? Pois então, Emílio, você pegou mesmo no calcanhar, no tendão de Aquiles. Eu nunca vou ativar na Augusta. Não, não, no que realmente é difícil. Tipo, nós temos que estar no programa, normalmente nós estamos entre sete e sete e meia. A Keila tá mais cedo ainda. Eu acordo por volta de cinco, cinco e meia. Jesus. Faço os meus preparativos, faço até um pouco de yoga, pra contrabalancear, pra ir um pouco sereno, faço um pouco de meditação, mas tô pleno, barba feita, porque todo dia eu tenho que fazer a barba. Não é brincadeira. As meninas, a maquiagem é que vai ao longo de uma, duas horas. Eu tenho que fazer a barba, maquiagem como todos vocês, né? E tá sendo incrível. Baita experiência. Tá gostando? Tá, porque a gente é um improviso. São duas horas e meia. Eu lidando com essas duas beldades aqui, que vocês não têm ideia. A capacidade dessas meninas, o charme dela. E tô aprendendo. Tô aprendendo. Tá sendo sensacional. Uma grande experiência. Muito bem. Aqui ela já, você já fazia o programa, você já tá acostumada com esse horário da manhã e tal. Agora é mais cedo ainda, né? Porque acabo chegando lá muito mais cedo. Eu chego lá às cinco e meia, às seis horas. Então eu já levanto às quatro. Por quê? Então essa mudança de horário... Quatro horas em Santos? Porque essa hora, não, mas essa hora tem menos trânsito. Com certeza. Então na verdade é um horário mais tranquilo pra ir. Eu fazia na época do jornalismo uma tarde, então era mais sossegado. Depois, no Bom Dia Mulher, eu fazia de manhã também as matérias, então... Mas nunca tão cedo, não. Você tem que meio que readaptar os esquemas pra dormir e tudo, por conta dos horários de entrada. Mas depois você vai embalando também. Dos três que mais sofrem, que tá sempre com sono, devagar... Não, eu não... Olha, eu já acostumava já levantar cedo, porque eu fazia faculdade de jornalismo, né? Agora, esse semestre agora, meio que terminou a faculdade, porque agora o próximo é o TCC, né? Que a gente vai fazer um documentário sobre teatro municipal. E eu já acostumava já levantar de manhã cedo lá, porque a faculdade começava às sete e meia e o programa começa às nove. Então, pra mim, tá tudo beleza. Tá tranquilo? Tranquilo. Nossa, eu já acordava cedo. E como é que você tá lá no Ao Vivo? O Doutor Hollywood é um programa gravado, né? Esse é Ao Vivo, acende... Como aqui na rádio? Acende a luzinha e vai embora. Vamos embora. É, então... Você sabe que eu tô amando, e pra mim, programa gravado é chato já, porque o Ao Vivo dá esse frio na barriga, dá essa coisa do improviso, e eu percebi que eu consigo melhor me improvisar do que ler TP, sabe? TP é uma coisa muito assim, era cenário virtual, é muito legal, assim, eu acho que é uma experiência diferente do que eu tô vivendo agora. Mas é um programa assim que é, você tem que chegar lá, aí é um cenário virtual, não tem gente, não tem nada, é parede azul, você conversa com a parede, enfim, é uma loucura, né? É esquisitíssimo. É muito esquisito, mas enfim, eu amo fazer as duas coisas. Muito bem, então tá saindo bem, tá confortável no Ao Vivo. Tá, tá legal, graças a Deus tá dando certo. E a gente tem a felicidade de ter um diretor que é muito bacana, ele tem uma sintonia, ele tem uma sincronicidade muito legal com a gente, que é o Carlos Sartor, conhecido como... Pé. O pé de milho, por quê? Isso é pé de milho. Isso é uma coisa que nós não conseguimos descobrir ainda. A origem é do sobrenome, do apelido. Só se sabe que é pé de milho, mas ele nunca quis contar porquê. É melhor. Nem queira saber. Pé de milho fica marcando. Bibinha, você está todo excitado. Eu adoro o Arthur, eu li as coisas dele na TV, eu adoro essas tatuagens. É aquele homem pra eu chamar de meu. O que é isso?